Boletim do Cruzeiro, oferecimento Castro Salve System e Laboratório Santa Cecília Chegando amigos ligados do Lavras TV com as informações do Cruzeiro nesta quinta-feira Um dia muito agitado e vamos dividir o noticiário por partes Primeiro vamos falar do jogo treino que o Cruzeiro realizou na manhã de hoje na Toca da Raposa 2 Contra o Itabirito, única atividade, único teste antes da estreia no Campeonato Mineiro Na quarta-feira que vem contra o Vila Nova em Nova Lima Técnico Nicolás Larcamon teve quatro tempos de 30 minutos para fazer testes ali na equipe E a gente pôde ver uma cara de time titular que talvez ele esteja pensando Só para passar o resultado o Cruzeiro venceu por 2x1 e os gols foram marcados pelo Dineno e pelo Arthur Gomes A equipe que começou a atividade teve Rafael Cabral no gol, William na lateral direita A zaga de Zé Ivaldo, depois Lucas Oliveira, Neres e Marlon na lateral esquerda Meio campo com Romero, depois Ian Lucas, Lucas Silva e Matheus Pereira O ataque de Robert, Dineno e Rafael Elias, o papagaio Já a equipe que finalizou a atividade teve o Anderson no gol, Wesley Gasolina na lateral direita Oliveira, depois Juan Santos e João Marcelo na zaga E o Palácios na lateral esquerda Meio campo com Fernando Henrique, Henrique Rodrigues e Japa O ataque de João Pedro, Arthur Gomes e Rafa Silva Então esses foram os times que foram testados É bom a gente lembrar que não quer dizer que esse vai ser o time titular, aquele o reserva Até porque foram muitas modificações Mas ele já começa a desenhar ali uma cara de time titular que está pensando para a abertura da temporada E lembrando que alguns jogadores estão entregues ao departamento médico Então ele não teve todo o grupo à disposição para esse jogo 3 Agora falando dos bastidores, porque o Cruzeiro terminou de regularizar todos os reforços que foram contratados até o momento O último deles, hoje no início da tarde, o Lucas Romero Lucas Romero teve o nome publicado no BID Ele demorou um pouquinho mais porque aguardava uma documentação que vinha do México E agora ele, Léo Aragão, Zé Ivaldo, Dineno, Gabriel Veron e Rafa Silva Já tiveram seus nomes publicados no BID da CBF E todos estão em condições de estrear na próxima quarta-feira contra o Vila Nova fora de casa O Cruzeiro segue se movimentando no mercado em busca de algumas soluções Mas também vai agilizando outras de jogadores que não estão nos planos É o caso do Gilberto Nesta quinta-feira o Gilberto assinou sua rescisão contratual com o Cruzeiro E ele não segue em 2024 Ele tinha contrato até o final do ano, mas estava fora dos planos Desde outubro está afastado, já tinha conversas adiantadas pela rescisão E hoje ele assinou, portanto, a rescisão com o Cruzeiro E não segue para a sequência da temporada Antes de finalizar o boletim do Cruzeiro Lembrando que as informações aqui no Labras TV São um oferecimento do Laboratório Santa Cecília Desde 1971, cuidando de você e de toda a sua família Unidades em Labras e em toda a região E Castro Sound System, som, alarme, travas, isso filme em geral Douglas Costa Ontem trouxemos a informação de que a mulher do Douglas Costa A esposa do Douglas Costa Tinha o interesse de voltar ao Brasil Porque está grávida e quer ter o filho no Brasil próximo da família Pois bem, o Cruzeiro se retirou da negociação Douglas Costa não está mais na pauta do Cruzeiro Isso porque o jogador não diminuiu a pedida salarial E não há um leilão Não há tantos times interessados assim no Douglas Costa Ele apenas não quis diminuir a oferta O Cruzeiro não vai fazer nenhum tipo de loucura Mostrou ali os moldes que poderiam acontecer a negociação Não foi adiante e o Cruzeiro não vai se esforçar mais para trazer o atleta Até porque era um negócio de risco Só se fossem moldes muito bem definidos Então Douglas Costa não está mais na mira do Cruzeiro Vamos ver aí nos próximos dias quais serão as novas movimentações Porque o Cruzeiro quer pelo menos mais três jogadores Para fechar esse plantel que começa o ano de 2024 Essas as informações do Cruzeiro Nesta quinta-feira Rafael Mendonça para o Labras TV Boletim do Cruzeiro Oferecimento Castro Salve System Em Laboratório Santa Cecília